Olha só, a gente tá aqui em Santander, primeiro dia da nossa saga Nortenha E a gente tá na Semana Grande de Santander, olha só, tem todas essas barraquinhas aqui, um montão de gente E cada barraquinha tem um tipo de pincho, esse aqui é com champignones, é uma tosta que eles falam com ramon ibérico e champignones E eles te vendem um pincho e uma bebida por R$2,50 E esse é o nosso primeiro que a gente vai E eu e o Antônio nesse, olha o fundo do carrossel, que lindo que tá isso Mais notícias daqui a pouco